Magistral Farma, agora cuidando do seu pet com muito carinho. Por que cuidando do seu pet com muito carinho? Porque nós sabemos que tem muitos animais que não conseguem tomar o remédio, né? E agora aqui na Magistral Farma, nós manipulamos o remédio que o seu pet precisa tomar. E como que vai ficar? Olha, vai ficar assim, ó, um ossinho. Gente, se você cheira ele, tem cheirinho de carne, né? Então, é fácil, fácil. Olha, ele tem menor, dependendo do que precisa ser manipulado, né? Aí tem o que a veterinária determinar. Aqui na Magistral é coisa nova, gente, é lançamento. Nós estamos manipulando pro teu animalzinho. Olha a diferença que fica do que ele experimentar aí, né? Uma cápsula é totalmente diferente. Entre em contato aqui com a Magistral Farma. Traga a sua receita, que o veterinário determinou que ele tem que estar tomando. E aqui na Magistral Farma, nós não vai ter mais esse problema do seu animalzinho não conseguir tomar o remédio. Lembrando você também que aqui na Magistral Farma, estacionamento. É, nós sabemos o quanto é difícil quando a gente vai pra um lugar e você não encontra aí um lugar pra parar, né? Aqui na Magistral Farma tem estacionamento próprio. Você não precisa se preocupar com estacionamento. Outra coisa, manipulação de remédio, tá? Pode enviar a sua receita pro nosso WhatsApp. Nós vamos mandar o orçamento pra você. E você depois, nós podemos também entregar todo o medicamento pra você, tá bom? Então, olha, você precisa vir nos conhecer. Porque aqui tem preço e tem qualidade. Mas o que eu queria falar mais pra você hoje é sobre os nossos animaizinhos, né? Pra aqueles que têm dificuldade de estar ingerindo o medicamento, aqui na Magistral Farma, traz a receitinha que nós vamos manipular. E você tá vendo aqui, ó. Vai ficar um ossinho que ele vai comer assim que não vai nem perceber que é remédio, gente. Porque, ó, do jeito que dá vontade de comer, né? Tem gostinho de carne mesmo. Então, dá uma passadinha aqui na Magistral. As meninas vão te atender aqui, ó, com muito carinho, né? Você vai encontrar tudo que você precisa pra quê? Pra melhorar a sua saúde, ó. Nós temos aqui uma variedade de produtos muito grande, tá? Mas também todo medicamento manipulado que você precisa. É só chegar aqui, pedir um orçamento que nós vamos fazer com muito carinho, tá? Então, vem pra cá, ó. Vem conhecer o nosso trabalho, né? Os nossos produtos aqui da Magistral Farma. Nós esperamos por você.